Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava aqui lavando a louça, na verdade. Eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho. Muitas pessoas estão perguntando pra mim se o Anthony, esposo da Lu Paganelli, faleceu. Gente, eu não posso afirmar aquilo que eu não tenho certeza. Por quê? Porque eu não ouvi da boca da Lu que o Anthony tenha falecido, tá? Então, eu só venho aqui no vídeo falar algo sobre esse assunto quando a própria Lu Paganelli me falar Lúcia, o Anthony faleceu ou o Anthony não faleceu, tá bom? A minha conclusão pessoal, vendo o último vídeo da Lu ela me falou, ela saiu do Brasil dia 28 de dezembro rumo à Itália. Eu calculo que ela chegou na Itália 29, na madrugada de 28 para 29. No último vídeo da Lu, ela disse Estou na Itália há três dias. Então, vamos supor que ela chegou dia 29, então ela é 29, 30, 31, 1. Três dias. Ela disse, o Anthony não quer gravar. Então, o que eu deduzo, gente? A notícia que está correndo é que o Anthony faleceu dia 29. Mas se o Anthony faleceu dia 29, como que três dias depois que ela lutava na Itália ela falou que o Anthony não queria gravar, entendeu? É isso que me deixa um ponto de interrogação. Eu não fiquei pensando se o Anthony morreu, deixou de morrer, como que ele está. Eu fiquei preocupada muito com a Lu e só descobri esse comentário que está na internet através de uma moça que me chamou lá no Instagram não foi nem no direct, foi numa publicação minha e disse Ah, eu sei que você é amiga da Lu Paganelli O maridinho morreu? Gente Fazer Não sei quem está certo, quem está errado se o homem está vivo, está morto ou não mas não é hora de fazer sensacionalismo na internet com a morte de ninguém ou com a vida de ninguém E se ele não tiver falecido? Né? Então, eu acho muito sério muita responsabilidade de chegar aqui e falar Ai, meu Deus ele faleceu Ai, gente, eu vi lá no Facebook, Instagram, não sei aonde então eu vim aqui anunciar que ele faleceu Eu não posso Não posso É muito grave isso Então eu fiz esse vídeo só para esclarecer a quem está me perguntando Tem gente me perguntando em toda parte no Facebook, no Instagram, né? No Whats por eu ser amiga dela Mas, gente, mesmo eu sendo amiga dela nos últimos dias não falei com a Lu Paganelli Não consegui falar com ela Né? Está difícil Ela não está respondendo Não sei se realmente aconteceu o fato Né? Ela está triste Está passando por esse luto Não sei se não aconteceu E outras coisas estão acontecendo lá por isso que ela está lá Então, é... Eu quero deixar, assim, bem claro Nesse momento Não adianta eu falar para ninguém Faleceu ou não faleceu Ok? Se eu tiver qualquer notícia positiva Se for me dar permissão da parte dela Eu posso, sim, vir a público e falar Ok? Então é isso, gente Espero que fique esclarecido pelo menos da minha parte por enquanto E se a Lu falar comigo entrar em contato eu vou falar para vocês Né? Se essas notícias tem fundamento ou não Um beijo Fiquem com Deus Fui E aí